Pelas ruas dos bairros Rubemberta, Jardim Leopoldina e Mário Quintana, dezenas de policiais militares. Uma movimentação que chama a atenção de muita gente. Além de soldados do 20º Batalhão, cavalaria e helicópteros compõem um reforço operacional na região. A chamada Operação Saturação teve início na terça-feira e segue durante duas semanas com foco na Zona Norte de Porto Alegre. O objetivo? Garantir a ordem pública. Após assassinatos ligados ao crime organizado. Um caso deles tem relação com o tráfico de drogas, com facções criminosas, e os outros foram em fatalidade, infelizmente, estavam no local e na hora errada. Desde o episódio, as redes sociais têm dado lugar a publicações indicando a existência de um suposto toque de recolher imposto pelas facções. No entanto, a Brigada Militar garante que essas postagens são falsas e que a resposta a elas se vê nas ruas. A resposta é essa que vocês estão vendo aqui. É mostrar para a sociedade, mostrar para a comunidade, mostrar para essa comunidade específica aqui da Coab Leopoldina, que a Brigada Militar está presente para dar segurança em todos os momentos, e que esses boatos são completamente falsos, são fake news, que não devem dar ouvidos para eles.